e aí galera beleza caralho jogando aqui essa porra e aí caralho beleza que é o local canal e mania a primeira vez jogando essa merda aqui vamos ver o que acontece eu vou destruir vários blocos e caralho onde eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô morri morri tô eu aqui de novo vamos ver que esse aqui que é isso que é isso que é isso nossa mãe da napa o nariz grande enfim tem o rosto no seu nariz que é bem louca olha dá pra quebrar a água mano e aí como de novo comigo 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 e fala comigo e fala E aí, voltei. Tô na selva. Que isso, véi? Tô vendo nada. Uma vaca. Tá bom, tá, né? Vem aqui, filho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha. Água viva. Quadrada. Vou tomar um choque dela. Será que é tomar choque? Mexi com ela. Vem. Ai, tá acabando mesmo. Eu vou morrer, eu vou morrer. Morrer. Morri. Morri. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morri. 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 Morri.